Ambulatório Remix Esse aqui ele tem um visual um pouco mais de templos assim, tá ligado? Mas é pra ser um visual um pouco mais ambulatório aí aqui mesmo. Eu não cheguei a jogar esse mod. Tá, ele aqui ele não vai ter inimigo não. Cara, os ambientes assim me lembram muito do Unreal. Igual o Unreal, né? Tá, aqui a luz é onde não tem. Cês tão vendo o jogo aí? Aliás, deve tá bom. Vou andando feedback aí do som, tá? Porque tá bem desregulado hoje. Deixa eu ver como é que tá aqui. Não vai ter quatro amigos geralmente não é um mapa tão grande. Tem seis segredos aqui. Eu vou tentar achar os segredos, tá? Mas eu não garanto nada. Se for ficar demorando demais eu já pulo, beleza? Ah tá, ok. Aqui é mais um hub, né? Parece mais um hub. Devemos dar um save. É, pode tomar por cima também. Cara, Quake é um jogo que a galera geralmente quando joga não olha muito pra cima. Tá ligado? Vamos muito pra baixo. Deve ter algum segredinho aqui no teto do lugar. Eu lembro que no meu mod eu escondi umas coisinhas no teto. E aí, Cueps, beleza? Aliás, pra quem quiser conhecer o canal do Cueps aí... Peraí. Tá pegando o comando? Tá pegando, nice. E aí, mano, como é que você tá? Hoje eu tô aqui experimentando um... Eu tento tá conferindo com vocês um modzinho que saiu do Flupway um tempo atrás, tá ligado? Que é o Retrojan 7. Ele é um mod mais voltado pra ter uns mapas assim mais... Um visual mais parecido com um fake clássico, sabe? Uns mapas mais simples. E eu tô conferindo ele com vocês aqui hoje. Aqui a porta. É, né? Cara, esse Divinity eu acho que eu nunca cheguei a jogar, cara. Mas eu tenho um... Um desse Divinity na minha Steam, cara. Que eu cheguei a jogar por uns 10 minutos e já parei, tá ligado? Não entendi, foi nada o jogo. É, com mais som de verde, né? Tipo, esse mod, esse Retrojan, na real, ele é mais voltado assim pra ter uns mapas mais... Mais com visual antigo, tá ligado? Só que esse em específico, ele é mais voltado pra ter mágica de templos assim, tá ligado? Parece que é templos americanos, é algo assim, tá ligado? Eu não vou saber explicar exatamente, mas é mais ou menos isso, cara. A maioria dos mapas é mais voltado assim pra templo. O templo é... É IPG? Pode crer, mano. Eu tenho um, só que é daqueles antigos, tá ligado? O que eu tenho acho que é o Divine Divinity, é algo assim. Vai, ah tá. Vai, ah tá ligado. Vai, ah tá ligado. Ai, isso me mata. Aliás, eu finalizei aquele mod do Quake que eu tava fazendo. Deixa eu ver se tem aí no chat, é mods? É. Tá aí os dois mods que eu fiz pro Quake, caso alguém queira jogar, tá? Esse negócio é sacanagem. Tenha situação aqui. Eu peguei um dia na Steam esse jogo, na promoção, tá ligado? Só que eu não cheguei a jogar muito não. Eu não entendi quase nada, viu? A galera falava que era tipo um diabo. Mas eu não cheguei a jogar não. Deixa eu ver que eu parei aqui. Ah, tem um mega health ali. Então. Das reviews que eu vi... Não, esse Divine Divinity, tá ligado? Das reviews que eu vi, o pessoal falava, ah, parece com o diabo. Aí eu peguei pra ver como que era, só que... Eu joguei muito pouco tempo, cara. Desgraça esses bichos, velho. Tô sem arma aqui, velho. Boa, foi mais um. É, a estética parece mesmo, né? Deve ser tudo o que os caras falaram. Um dininho desse aqui que eu tomo, já morro, velho. Aliás, como é que tá o Wild aí, mano? Eu, antigamente, cara, tipo, eu tava usando um plugin. Tava atrapalhando demais o áudio pra mim, tá ligado? Deixa eu só matar esse bicho. Eu tava usando um plugin pra separar os áudios, tá ligado? Só que eu parei de usar. Eu parei de usar porque tava... Tava picotando muito o meu áudio. Peraí. Aí eu parei de usar porque, mano, tava zoado, mano. O áudio, tipo, pra quem escuta, tava de boa. Pra quem tava vindo a live, tava de boa o áudio, né? Pra quem tá jogando aqui, o áudio ficava muito zoado. Aí eu parei de usar. Disco Elysium é outro que eu também nunca joguei, cara. Disco Elysium eu não cheguei a jogar ainda. Acho que meu PC nem roda, na real. Ah, isso aqui é pra voltar, né? Pô, da hora o mapa, mano. Pô, da hora o mapa, mano. Bem tranquilo, né? Beleza. Planescape? Não. Esse eu nunca ouvi falar. É do que esse jogo? Mega Health? Tá explicado porque tem Mega Health. Deixa eu ver o que tem pra cá. Ué, segredo. Tá, isso não parece segredo, mas beleza. Achei um. Vai chegar mais perto aqui. É, como que eu faço até? É parecido? Cara, o Disco Elysium eu nunca joguei, tá ligado? Eu só cheguei a ver imagem de review, essas coisas, tá ligado? Jogar mesmo, eu nunca cheguei a jogar. Então, tipo, eu não sei muito bem como que é o jogo. Eu não sei se é um jogo de point click ou se é RPG, tá ligado? Sim, que é esse jogo. Ah, guru tá ligado por favor. Ok, deixa eu ver. Tem, nas policew qui terras, segredo. Ah, eu só vejo! Opa, tá cagado, achei outro segredo aqui, velho, nice. Eu lembro que tinha uma porta de prato aqui perto, mano. Aqui talvez? Ah, era pra cá, só lembro. Mano, esse mapa parece muito o mapa que tem no Plutônio. Eu sempre comparo as coisas que eu jogo no Plutônio, não sei porquê, mano. Esse aqui parece um do Plutônio. Eu não lembro se era do Plutônio ou do Herético, mas tinha um mapa parecido com esse. Deve ter aberto o negócio do meio lá. O mapa é bem longo até, velho. Eu tô acostumado com a shotgun do Arcanic Dimensis, tá ligado? Tem projétil, tem projétil, tá ligado? Aí quando é a shotgun aqui não tem, é estranho, tá ligado? É o Fiaco aí, mano, tranquilo? Pera aí, deixa eu dar uma divulgada aqui também, né? Tá aí o canal do Fiaco pra quem quiser conferir. E aí, como é que você tá, velho? Eu tô aqui hoje vendo, né, pela primeira vez, esse modzinho que eu achei do Quake, cara. Tranquilo nunca, né? Pode ver. É, como dá pra ver, o mapa é bem voltado assim pro Quake Classic, né? Só com umas geometrias mais simples. Nada muito complexo. É, eu tô de boa, cara. Tudo tranquilo. Era pra eu ter feito live ontem, cara, mas eu não consegui fazer live ontem. Eu tô tentando repôr ela hoje, tá ligado? Aliás, vão, vão, vão falar aí pra mim como é que tá o áudio. Se tiver muito alto, em algum momento, baixo, só avisar aí, tá? Que eu tava, eu tava usando um plugin e eu só parei de usar, tá ligado? Tava dando, tava dando um problema no BS. Aí pode ser que o áudio esteja todo regulado hoje. Normal. Tá bom? Ah, tranquilo. Tá dando pra ouvir o jogo direito? É que eu tive que abaixar o som pelo jogo, tá ligado? Vou passar a fazer assim agora. Eu não vou mais mudar o áudio pelo BS. Vou deixar do jeito que tá lá, por padrão, né? Eu acho que é pra ter pegado alguma coisa aqui. Ah, esses daqui demoram pra morrer. Cara, pro Nightmare, eu achei que esse mapa foi tranquilo até, velho. Ah, só tem mais item. Ah, tem granata, né? Eu não tinha visto. Esse mod aqui, ele tem aproximadamente uns 10 mapas, eu acho, tá? Tem que contar o mapa inicial, né? Pra escolher a dificuldade, ele deve ter uns 10. Então, mano, se eu conseguir passar uns 5 mapas hoje, aí com duas lives eu já encerro essa seriezinha aqui. Eu quero trazer outras séries também voltadas pro Quake, tá? Tipo, mais mods assim. Deixa eu ver aqui pra cá. Tá, pra eu ler. Os vídeos já aparecem do nada, velho. Aliás, o jogo tá sem música. Porque as músicas originais do Quake, eles tomam copyright, velho. Tá ligado? As músicas originais do Quake tomam copyright. Daí não é bom ficar usando porque eu vou postar isso no YouTube depois. Sim, sim. Esse aqui é criado pela comunidade. Esse aqui não é oficial, tá ligado? É o seguinte, esse aqui é um map jam, tá ligado? É um map jam. O que acontece? Alguns mappers, né? A galera que entende mais de mapa assim, se reúne e cada um desenvolve um mapa. Aí no final todo mundo, tipo, reúne num mod só e lança. É basicamente isso. Então, ó, esse daqui foi feito por... Chris Holden. O nome do cara que fez esse mapa aqui. Então, tipo assim, cada mapa é feito por uma pessoa, tá ligado? E é tipo, é mapa da comunidade mesmo. Não é nada oficial, tá ligado? Isso aqui são mapas que rodam no remaster original. O remaster que saiu ano passado, sabe? Roda de boa lá. Cara, pra onde que eu tenho que ir aqui? Tem que subir ali, não é? Eu acho que era pra ter pegado chave aqui, né? Aliás, acho que eu consigo pular aqui. Sim, continua. Inclusive, inclusive até... Deixa eu até mandar de novo? Eu tenho aqui um comando que mostra os mods que eu já fiz pro Quake, cara. Tá aí. Mano, dá pra chegar ali sim, velho. Pera aí. Boa. Equipei o jogo aqui, velho. Tá, eu peguei o segredo pelas costas, parece. Mas aqui. Cara, a comunidade gringa de Quake ainda é muito ativa até hoje, cara. Aqui no Brasil não tem tanta gente que curte, tá ligado? Não tem tanta gente que desenvolve mod. Eu até agora não cheguei a conhecer outra pessoa, outra pessoa BR, no caso, né? Que desenvolva mod pro Quake, mano. Esses mods que tipo é basicamente só mapa, tá ligado? Eu ainda não cheguei a conhecer ninguém, assim. Mas lá na gringa, mano, lá na gringa é bem popular, tá ligado? Ainda é bem popular esse esquema de modificação. Não só pra esse Quake, mas pro Doom também e pros outros Quakes, né? Eu acho que eu deveria ter pegado uma chave. Eu acho que era pra ter coisa aqui, né? Não. Eu ainda não sou afiliado, cara. Ainda falta a média de 3 viewers por live pra eu virar afiliado. Eu ainda não fiz, hein, isso. Liberou ele no meio? Não. Tá, então eu pulei coisa aqui. Pulei coisa aqui. Eu acho que era pra ter uma chave, né? Cara, eu faço live desde 2019. E eu meio que não sou afiliado ainda. Ah, tá aqui, ó. Nossa, eu pulei muito aqui. E, cara, olha, sendo sincero, eu meio que não me importo muito, velho. Tipo, eu sendo afiliado ou não, as lives aqui vão continuar sendo hobby, tá ligado? Então, tipo... Beleza, eu posso até conseguir ter sub, essas coisas. Mas, cara, tipo, em questão de conteúdo, acho que não vai fazer tanta diferença, sabe? Então, tipo, eu não me importo muito. Vários expositivos, como assim? Você quer dizer abrir live em várias plataformas? É, então, cara, aqui é hobby. Então, tipo... Tô sendo sincero, tipo, ganhando dinheiro ou não com isso, vai continuar sendo hobby. Entendeu? Então, tipo assim, eu... Teria bom virar afiliado. Teria bom virar afiliado, mas... Se eu não virar, também, tudo bem, tá ligado? Eu vou continuar com o meu conteúdo aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Celular? Ah, deve ser zoado abrir o celular, cara. Eu não abro porque o meu PC já dá conta, né, de abrir live. Já tá pra cá, então. Tá, tem bicho pra lá. Ah, tem granada, né? Ah, como espectador? É, na real, meio que isso já acontece pro automático. Porque eu não vejo o chat pelo celular, né? Então, tipo, só essa presença aqui pelo celular, só pra ler o chat, a Twitch já considera como espectador, sabe? Então, tipo assim, pode não ter ninguém assistindo, mas na contagem de espectadores tem que estar lá um espectador, tá ligado? Porque, no caso, sou eu mesmo. Mas, cara, pra mim, eu acho que isso não faz tanta diferença também, mano. Porque, tipo... Opa, tem Thunderbolt ali. Ah, sim, pode crer. Mas, cara, eu acho que não faz tanta diferença. Porque, mano, pra mim, o importante da live não é, tipo, ter gente assistindo. O importante é ter gente interagindo no chat, sabe? Mas, tipo, pra mim não adianta muita coisa... Eu, vai, né? Caralho. Toma, eu dei essas bolinhas. Sei lá, eu acho que não adianta muito eu... Eu colocar mais o espectador sendo eu mesmo. Tanto que eu mesmo não vou interagir com a live, tá ligado? Ah, morri. Mas, cara, eu sei que geralmente ajuda um pouco, né? Mas... Sei lá. Acho melhor deixar assim mesmo. Ah, sim, pode crer. É, o meu celular já é assim, tá ligado? O meu celular... Opa, aqui é o final já, será? Comigo meio que já é assim mesmo. É o final? Boa! Nossa, peguei três segredos só. Curti o mapa, cara. Vamos pro próximo. E aí